Um dos requisitos mais cobrados nas instalações elétricas pelos proprietários que querem pagar barato na mão de obra e no fio elétrico é que funcione. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Visite nossos canais no Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Tando by Davi Silva, Zé Faísca Channel, Pica da Elétrica, Stand-Up Barraco Como de Brasil e Cortes Stand-Up Barraco Como de Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos e canais. Com esse requisito principal, que o importante é que funcione, por incrível que pareça, por pior que esteja feita a instalação elétrica, se ela não fechar curto no momento que você ligar o disjuntor, ela vai ficar funcionando. Todavia, porém, contudo, causando o risco de pôr fogo na instalação elétrica, de incendiar a residência e o pior de tudo, que muita gente muitas vezes reclama e não toma uma ação positiva, conta de energia elétrica muito cara. Ao escolher seu profissional e material elétrico, escolhe sempre o melhor. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim! Amém! 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 Amém!